O estado físico das estruturas de cobertura do Terminal de Integração do Transporte Público da Zona Sul tem preocupados usuários. Muito ferrujo, né? Tem muita marizinha, tá comendo tudo. Preocupante, principalmente quando o terminal anda cheio, né? Em dias de chuva, a situação do terminal fica ainda pior. Era negação, chovia, parecendo que tava na chuva. As autoridades também estão em alerta. Em audiência, na manhã da quarta-feira, o Ministério Público pediu que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito adote os devidos cuidados nas obras de reparo do telhado que estão em andamento e retire todas as calhas com risco de desabamento. A principal preocupação do Ministério Público é com os dias de chuvas. Como as calhas estão em situações bastante precárias, isso pode representar um risco para quem passa diariamente aqui pelo terminal. A promotora pediu celeridade na obra e interdição das áreas de riscos indicadas pela safita amarela. No local, a área que está passando por serviços está cercada. Algumas calhas foram retiradas para execução dos serviços. A SMTT afirma que os serviços devem ser concluídos em 45 dias. Os usuários do transporte só esperam que os problemas sejam resolvidos. Agora que resolveram fazer. Agora tá ficando melhor um pouco. Já choveu a parte de cá, já não tá molhando. Tá bom.